Bom, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com o Vapê. Hoje é dia 29 de novembro, uma quarta-feira, e agora no domingo a gente começa a contagem regressiva para quantos finais de semana faltam até chegar o Natal. Então eu vou mostrar para vocês uma sugestão, uma ideia, que aqui na Alemanha é muito tradicional, a gente fazer esses arranjos do advento, a gente vai contando, conforme cada final de semana, a gente atende uma vela diferente, para ir contando quantos finais de semana faltam até o Natal. Então eu resolvi compartilhar com vocês o que eu vou fazer, aqui já estão os materiais, isso aqui é uma caixa velha, que é uma caixa que veio com vinho dentro, as velas, quatro velas. Eu vou pegar aqui tampinhas de geleia, para eu poder usar como suporte para a vela, para quando a vela queimar, e queimando não estragar o enfeite. Então quatro velas, quatro coisinhas desse, né? Eu tenho aqui uns verdinhos, esse aqui é lá do pinheiro do meu jardim, eu tenho esse tipo, e eu tenho esse. Mas vocês podem usar outro verde, que vocês quiserem, ou outro galho, que vocês quiserem, ou usar artificial, tanto faz. E eu tenho aqui essas espumas florais. Daí depois eu vou colocar uns outros elementos para decorar essa peça, mas a princípio é só isso mesmo. Tá? Então eu vou abrir aqui esse pacote. E eu pensei que eu vou colocar as velas aqui, né? Já para mim poder ver o tamanho da distância em que vão ficar as velas. Pronto, só para ver a distância. Assim que vai ficar, mais ou menos. Daí, gente, eu pensei que eu vou cortar essa espuma, né? Vou cortar uns pedaços dessa espuma. E vou encaixando aqui, entendeu? Eu vou botar aqui para vocês, eu vou encaixando aqui nesses espaços, e depois eu corto os excessos. E assim eu vou fazer com toda essa aqui, tá? Porque é ela que vai servir de suporte para eu poder colocar os verdes. Então eu vou encaixando ela aqui. Então vocês fiquem aí de olho. Pronto, gente, coloquei ali. Daí, ó, eu fui colocando aqui dentro igual um quebra-cabeça, tá? Fui cortando os pedacinhos e colocando aqui, né? Para ver ela ficar firminha, né? Fui cortando e colocando, encaixando, tá vendo? Sem segredo. Agora eu vou pegar aqui esses pinheiros, esses galhos de pinheiro, e eu vou espetando aqui tudo aleatório. Tá? Vou colocando, vou tirando aqui, alguns eu vou tirando assim, e vou espetando aqui aleatoriamente. A proposta é encher toda essa espuma com as folhinhas. Tá? A gente vai colocando. Ai, fica muito lindo, gente. Sem contar o perfume que dá na casa, sabe? Tão gostoso. Quando chega no domingo, a gente acendeu uma velinha, contagem regressiva. Nossa, eu falo, gente. Aqui na Alemanha, as tradições para essas festividades são maravilhosas. Eu adoro, sabe? É muito gostoso. Eles seguem a risca, essas tradições. Então, é muito legal. Então, vocês fiquem de olho aí, gente. E não tem segredo. É só ir colocando mesmo, encaixando aqui as folhas. Tá? Vocês fiquem de olho aí, que eu vou encaixando aqui, e depois a gente conversa. Música Então, gente, a proposta. A gente tem que esconder toda essa espuma. Tô até pensando que tem uns lugares que eu vou colar. Colar o verdinho, sabe? Porque tem lugar que não vai dar pra... Não dá pra gente simplesmente só colar... Só colar... É, só espetar. Tem lugar que eu vou... Que eu vou colar, ó. Dar um pingo de cola quente... Pra poder esconder bem. Não sei se vocês já conhecem essa tradição. No Brasil, eu conheci essa tradição da contagem agressiva na igreja, né? É... Que a gente ia lá, contava os adventos, acendia as velas. Mas aqui na Alemanha é muito forte essa tradição. E eu adoro. É a primeira vez que eu tô fazendo o meu inteirinho, assim, sabe? E sempre a gente encontra aqui um... Por exemplo, no formato de guirlanda. O verde pronto, só pra você decorar e colar as velas em cima, sabe? Eu até tenho um vídeo aqui no canal onde eu fiz uma dessas. É a primeira vez que eu tô fazendo mesmo, desde o princípio. E nesse formato, né? Que eu sempre usava ele redondo. Então, esse ano eu tive a ideia de fazer ele num outro formato. Mas eu tô... Tô ansiosa. Tô animada. Então, vocês fiquem ali. Aí, por exemplo, aqui, quando ele não ficar na posição... Dou um pinguinho de cola. Ó, tem que esquentar ainda. Dou um pinguinho de cola e coloco. Gente, se vocês também gostam... Contem aqui nos comentários de vocês qual é a... Se vocês também gostam de... Vocês têm alguma tradição aí na casa de vocês? Que vocês seguem todos os anos? Né? Assim... Não só na comida, mas na decoração. Não, na tradição em si. Sabe? E se vocês, por acaso, gostaram dessa sugestão... Foram reproduzir na casa de vocês. Né? Me contem. Se vocês puderem depois me dar um feedback... De como ficou. Se vocês têm Instagram... Convido a vocês a me seguirem lá no Instagram do canal... Que é o Rotinando com a Vapeta. Estou tudo junto. E daí me marquem lá. Se vocês quiserem. Que daí vai ser um prazer pra mim... Repostar o trabalho de vocês. Então, eu acho que agora aqui a parte verde... Eu acho que já tá pronta. Agora eu só vou botar o... É muito simples, gente. É muito simples, né? Só vou botar agora uns elementos coloridos... Coloridos não. Das cores que eu gosto pro Natal... Que são os clássicos. Vermelho, dourado... Né? Mas é uma... É uma ideia legal, né não? A princípio eu tinha pensado em colocar umas folhinhas dessa aqui, ó. Desse outro. Só que eu tô achando... Não sei se vai ficar bom. Ah, ficou bom. É uma construção, né? Você vai colocando, tirando... Olhando... Eu adoro. Esse tipo de atividade pra mim... É uma terapia. Então, eu vou colocar aqui, gente. Vou terminar de colocar mais umas folhinhas aqui... E depois a gente conversa mais, tá? Bom, gente. Assim que ficou. Né? Eu fiz um misto de dois tipos de verde. Que daí muda, né? A textura, a aparência. Mas eu gostei bastante. E daí aqui eu tenho uns elementos. Eu tenho laranja... Rodela de laranja desidratada. Pau de canela. Uns douradinhos. Umas coisinhas. Umas bolinhas. E agora não tem segredo, gente. Eu só vou colocar aqui. Vou colocar aqui do jeito que eu acho que vai ficar bom. Não tem certo. Não tem errado. Tem gosto. Então, gente, eu vou colocar aqui todos esses elementos e já volto, tá? Gente, voltei agora pra mostrar pra vocês aonde que eu coloquei o meu arranjo do advento. Gente, não reparem. Eu tô com o olho vermelho assim. Eu tô com uma inflamaçãozinha. O olho tá irritado. Mas eu tô tratando. Tô pingando colírio várias vezes por dia. E daqui a pouquinho esse olho... Ai! Com a graça de Deus. Vai melhorar. Mas não tá doendo, não tá nada. Sabe? Eu tô botando várias... Várias vezes ao dia colírio pra melhorar essa situação. Mas então vamos focar no que é o importante do vídeo. Qual é o intuito do vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Como que ficou aqui o meu arranjo do advento. Eu gostei demais. Ainda vou mudar algumas coisas. Vou mudar. Mas no grosso... A grosso modo eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Pera aí que eu vou virar a câmera. Bom, gente. É assim que ficou. Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Essa toalhinha, esse paninho aqui. É muito bonitinho. Né? Olha, tem os verdinhos, a vela e tudo. Mas daqui a pouquinho eu vou trocar ele. Ele tá aqui provisório. E olha como que ficou, gente. Eu gostei demais do efeito. Eu não vejo a hora de eu começar a acender essas velas. Olha. É bem a cara. Ai! O meu presépio tá piscando as luzes ali. Mas, ó. É bem a cara do estilo da minha casa. Deixa eu apagar a luz aqui. Ó. Eu gostei muito, gente. Então, daí, conforme vai passando os domingos, agora, nesse domingo, eu já vou acender a primeira vela. E assim a gente vai seguir. Mas eu gostei muito, muito. Achei que ficou muito legal. Né? Usando essa caixa velha que eu tinha aqui. Esses verdinhos e assim por diante. Eu fui colocando os elementos que combinam com a minha casa, que combinam com as minhas coisas. Mas eu gostei muito, gente. Achei que tá tudo conversando, tudo combinando. E aí? O que que vocês acharam? Me conta o que que vocês acharam do efeito. Eu gostei muito. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, vocês não se esqueçam do joinha. Pra eu saber que vocês gostaram do vídeo, do conteúdo. Gente, compartilha esse vídeo. Compartilha. A gente tem sempre alguém que gosta, que tá procurando sugestões bonitas e fáceis pra decorar a casa. Que tá procurando sugestões de tradições diferentes pra poder implantar no meio familiar. Pra comemorar essa data do ano tão especial. Então, compartilha com eles que eu acho que eles vão gostar. E se você assistiu esse vídeo pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu sou a Vapeta. Se você tá convidado a se inscrever aqui no meu canal, é muito simples, tá? Clica aqui nesse botão vermelho. Se inscreve. E aproveita que você se inscreveu, aciona também, sabe o quê? O sininho das notificações, porque aí cada vez que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te avisa. E você vem correndo prestigiar o vídeo. Tá bom? Então, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e o que vocês acharam do projeto. Porque eu vou adorar saber a opinião de vocês. Tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!